Como fazer esse salgado que pode te ajudar a faturar um dinheiro ou até mesmo tornar isso a sua profissão? O primeiro passo é fazer o recheio, porque o recheio deve esfriar para a gente colocar na massa. Então sempre comece pelo recheio. Eu estou fazendo um recheio simples aqui de carne moída, uma carne moída com cebola apenas e vou utilizar alguns temperinhos também. Eu gosto de colocar colorau para dar aquela cor e uma pimenta calabresa para agregar mais sabor. É muito importante bater a carne moída para que ela fique bem soltinha. E vamos finalizar a receita do recheio com uma bela amonzada de salsinha e cebolinha. Para a massa vamos utilizar 250 gramas de farinha. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito na Cozinha com Ferrari, clica aí embaixo e não esquece de deixar o seu like e um comentário. E depois de colocar a margarina vamos completar com água quente e uma pitada de sal. Aí é só mexer até a massa ficar bem homogênea e se precisar pode dar uma leve sovada, mas não precisa muito. É muito importante que a bancada esteja enfariada e bem seca, porque senão a massa vai grudar e vai desandar a sua receita. Na verdade não vai desandar, vai te dar muito trabalho. A massa vai ficar colando na bancada e isso vai prejudicar o seu trabalho. Eu gosto de deixar a massa com 1 centímetro e para cortar eu utilizei essa vasilha e ela tem 16 centímetros de diâmetro. A carne moída vamos colocar de 35 a 50 gramas. Lembrando que você vai ter que pesar, porque para vender tem que colocar na planilha, pois senão você não sabe se está tendo lucro, se você está pagando para trabalhar. Isso é muito importante, porque o empreendimento deve dar lucro. E também vou fazer um vídeo falando sobre utilizar luva ou não. Claro que eu não estou fazendo para vender, eu estava fazendo para minha família, mas em breve vou fazer um vídeo explicativo sobre utilizar luvas ou não na área de trabalho. Depois de pressionar com o garfo, basta colocar em uma forma untada com um pouco de óleo e inserir uma gema. Coloquei um pouco de água, mas se você quiser mais douradinha ainda, você deve só colocar a gema. Depois é só assar a 180 graus por aproximadamente 30 minutos que está pronto. Coloquei um pouco de água.